Estamos de volta com o Jornal da Ola na TV. Nosso convidado é o secretário de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Covas. Olá, Bruno. Grande prazer recebê-lo. Edson, obrigado pelo convite. Prazer falar para você, para o seu telespectador e para o seu internauta também. Bem, Bruno Covas, você é o deputado estadual mais votado de São Paulo. Deixou a Assembleia atendendo ao convite do governador, Geraldo Alckmin, para assumir a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Como é que você encara esse novo desafio na sua nova carreira, iniciando ainda a carreira política, segundo o mandato como deputado, agora secretário de Estado? Olha, Edson, eu achei que eu não podia deixar de lado um convite como esse. Primeiro, por fazer parte de um governo que eu acredito, que eu fui para a rua pedir voto, que eu defendo, que me sinto honrado por agora fazer parte. E agora, numa área tão importante quanto a do meio ambiente, tão ligada à nossa região, da Baixar Santista, e que é hoje grande pauta, grande agenda da sociedade. As pessoas estão cada vez mais maduras para a questão ambiental, as próprias empresas, indústrias, o agronegócio, seja por uma demanda de mercado, seja pela obrigação de respeitar a legislação ambiental, estão cada vez mais preocupadas com essa questão. É uma secretaria que tem diversas ações, mas mais do que isso, tem uma série de conversas e temas intersetoriais. Com a secretaria de habitação, na recuperação de áreas invadidas, de áreas de preservação, com a secretaria de educação, na questão da educação ambiental, com a secretaria do desenvolvimento, na ampliação da economia verde aqui no Estado. Então, é uma secretaria que tem um trabalho intersetorial muito grande, de diálogo, de conversa, e para a gente que vem do parlamento, isso é uma coisa que a gente traz de bagagem. Quais são, então, os principais desafios da secretaria, na sua opinião, Bruno? Olha, é uma secretaria que lida com céu, terra, água, enfim, é uma secretaria que lida com a vida de todo mundo. Mas acho que há alguns desafios que a gente precisa enfrentar, a questão do destino final dos resíduos sólidos. Hoje nós temos aqui no Estado mais de 120 municípios que exportam o seu lixo. Eu acho que a gente precisa mudar essa sistemática de que você tem o início da matéria-prima e o fim com o lixo. A gente precisa fechar o sistema para que ele seja circular, para que o lixo gere energia, para que você possa ampliar a matéria-prima utilizada a partir do lixo, sim, que você possa reciclar. Então, é para se implementar um novo modelo aqui no Estado de São Paulo. Os nossos aterros, eles têm vida determinada, então eles vão acabar em algum momento. Então, esse é um desafio muito grande, remodelar esse sistema que nós temos hoje, de desperdício do lixo, que poderia estar gerando riqueza, que poderia estar sendo reinserido no mercado. A questão da política estadual de mudanças climáticas, nós aprovamos uma lei na Assembleia Legislativa, estava lá, votei a favor, o governador José Serra tinha enviado o projeto que prevê até 2020 a redução de 20% da emissão de gás de efeito estufa, com base em 2005. Então, a Secretaria apresentou o inventário dessas emissões em dezembro do ano passado, e nós vamos agora, a partir de abril, começar a emitir as metas setoriais. A meta do setor de transportes, da indústria, da agricultura, do governo, dos municípios, das regiões metropolitanas, inclusive com um crédito de carbono estadual, para aquelas setores que não conseguiram atingir a meta, para poder adquirir crédito de carbono. Então, é um tema importante esse do aquecimento global, que São Paulo precisa dar a sua contribuição, com a implementação agora das ações previstas na Lei Estadual de Mudanças Climáticas. Bem, Bruno, dia 21 agora, você tem uma reunião com todos os secretários de meio ambiente da região metropolitana da Baixada Santista. O que vocês pretendem discutir? Você vai ouvir? Já traz algumas sugestões? Ou primeiro, você quer ouvir os secretários da região para propor soluções conjuntas? A nossa ideia é, a partir das demandas dos secretários municipais, que a gente possa estabelecer uma agenda para os próximos quatro anos de parceria entre o governo do Estado e os nove municípios, nessa questão ambiental. Então, nós vamos ouvir lá quais são as indicações, quais são os problemas que eles estão enfrentando, e de que forma a gente pode somar esforços? Com recursos financeiros, com recursos humanos, com tecnologia, para que a gente possa resolver os problemas de forma metropolitana. Por exemplo, um viveiro de mudas que as prefeituras, volta e meia, têm que adquirir para poder fazer alguma compensação ambiental, a gente pode ter alguma coisa metropolitana. Então, uma série de temas que a gente pretende desenvolver nessa reunião e estabelecer uma agenda para os próximos quatro anos de parceria Estado e município nessa área ambiental. Você acredita, Bruno, que as cidades, os secretários, os prefeitos, hoje têm a noção perfeita e acabada de que os problemas da região devem ser resolvidos de forma conjunta? Bom, essa é uma dificuldade que, ao longo do tempo, eu acho que a gente vem resolvendo. Se a gente pensar como era a situação em 96, com a criação da região metropolitana e como ela está hoje, a gente vê que avançou muito. É claro que o prefeito sempre tenta puxar a sardinha para o seu lado, sempre tenta puxar a obra que vai ser feita para o seu município. Enfim, é natural e isso ainda existe. Mas, cada vez, acho que até agora, com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, a gente ganha um nível de status de Secretaria de Estado essa questão, os prefeitos estão percebendo que precisa ter uma ação articulada na habitação, no transporte, no destino final dos resíduos sólidos e até mesmo na área do turismo, fazer anúncios de forma coletiva, que a gente possa atrair o turista para que ele se hospede em Santos, visite a Praia do Guarujá, visite um equipamento em outros municípios. Então, isso é importante, essa articulação é importante e vamos incentivar com essa reunião no dia 21. Bem, Bruno, você foi deputado por quatro anos, teve uma atuação importante na Assembleia Legislativa. O que essa experiência pode e vai te ajudar agora no Executivo como Secretário de Estado do Meio Ambiente? Olha, primeiro, porque a nossa atuação na Assembleia, na Comissão de Finanças e Orçamento, possibilitou a gente ter um pouco mais de conhecimento e acesso a todos os programas do Estado. Praticamente todos os temas passavam pela Comissão de Finanças, que analisavam a viabilidade financeira desses projetos, desde a criação do salário mínimo regional até projetos de empréstimo para a despoluição do Rio Tietê. Então, tudo isso passava pela Comissão de Finanças e possibilitou ter uma visão macro das atuações do governo do Estado de São Paulo. Mas eu acho que a gente leva para a Secretaria de Meio Ambiente a questão da busca do diálogo. Acho que na Secretaria de Meio Ambiente, volta e meia, a gente tem um aparente conflito entre desenvolvimento e leis ambientais. Então, a gente precisa buscar alternativas, às vezes alterar os projetos que são apresentados, modificar para que eles respeitem a legislação ambiental. Por exemplo, a ampliação do Porto de Santos. Todo mundo concorda que o Porto de Santos é um gargalo, que há uma questão logística para ser resolvida, que não é só para melhorar a vida da cidade de Santos. Porto de Santos reflete produtividade brasileira. Mas a gente não pode fazer isso desrespeitando a legislação ambiental, não pode fazer isso desrespeitando unidades de conservação. Então, essa busca dessa parceria, buscando desenvolvimento sustentável, é importante e eu acho que essa dificuldade que é ouvir várias pessoas, cada um com a sua luta, com a sua bandeira, que é o pouco parlamento. Nós temos lá 13, 14 partidos políticos, cada um com a sua bandeira, cada um com o seu programa, cada um quer implementar uma série de políticas distintas. Eu acho que é um pouco isso que a gente leva para a Secretaria do Meio Ambiente. Conciliar desenvolvimento com qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, porque a terra é a nossa casa e deve ser tratada como a gente trata a nossa casa, com carinho, com cuidado. Bruno, que você tenha o mesmo sucesso que você teve na Assembleia, você possa ter como secretário de Estado do Meio Ambiente essa área tão importante para toda a humanidade. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de deixar um grande abraço a você, ao internauta e ao telespectador. A gente volta já já. Música